Você gosta de falar português? Sim. Porque eu sou brasileiro. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos tomar novamente e cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração. Sou feliz porque você está aqui. Venha viajar nesse balão. Super fantástico no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz porque você está aqui. Venha viajar nesse balão. Super fantástico! Música